És povo feito mulher As tuas caras são tantas Mais de mil que Deus te deu Com mil corações tu cantas E há mais mil dentro do teu Ai Amália, das mil caras E mais de mil corações Ai rio que nunca paras Até a voz das canções Ai Amália, das mil caras E mais de mil corações Ai rio que nunca paras Até a voz das canções Nos séculos da tua voz Nos silêncios que a torturam Sofrem pedaços de nós Pedaços que se procuram Levantas a tua voz No fado nasce ao teu jeito E sentimos todos nós Que te cabemos no peito Ai Amália, das mil caras E mais de mil corações Ai rio que nunca paras Até a voz das canções Ai Amália, das mil caras E mais de mil corações Ai rio que nunca paras Até a voz das canções 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 Ai Amália, das mil caras Até a voz das canções Até a voz das canções